Fala aí pessoal que segue o Peleco em Moções. Pessoal, hoje eu vou mostrar essa casa aqui, uma casa que a gente concluiu já, tá prontinho, tá terminada, entregue pro cliente. A casa tá pronta, só que porém não tem móveis e a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho da gente aqui, beleza? Então pessoal, já se inscreva no canal, deixa o seu like aí ó e vamos que vamos. Bom, vamos começar aqui do fundo pessoal, aqui no fundo aqui ó, tem um muro, um muro com a iluminação bem bacana, o muro da 2 metros e meio de altura, trabalhado na textura, o ponto do gás tá ali, que vem de lá da cozinha, aqui tem uma marquise, marquise proteção para essa parte da área gourmet, futuramente vai ser colocado aqui um acrílico pra poder dar mais espaço aqui para gourmet ó. Então aqui é o muro, tem a iluminação, aqui vai ser o estandau e o corredor onde entra a ventilação e luz aqui pros quartos, banheiros e lavanderia, ok? Tem cerca elétrica ó, essa aqui é o fundo, a porta onda boa amiga, muito bacana, de 4 e meio por 3 e meio, 3 e 10 e altos, aqui é a área gourmet ó, área gourmet, a cozinha, a porta da cozinha, aqui é onde tem um acesso aqui da, por fora aqui ó pessoal, vem lá de fora, garagem, passa nesse corredor, corredor muito bonito hein, passa nesse corredor aqui pessoal ó, e vem, e tem acesso aqui na parte do fundo, ali tem aquele espaço, se a pessoa quiser montar uma piscininha, fica aqui perto da pessoa, a churrasqueira aqui é muito top, muito bacana, com nicho de granito, verde escuro, aí, com refratário, no porcelanato preto, imitando ferrugem aí ó, tá sendo muito usado em churrasqueira, em fachadas, bacana né, ó, pra vocês verem, aqui tem uma parte que onde vai ficar, a pia aqui né, pra pessoa ter a, tem uma pia do lado da churrasqueira aqui ó, beleza, então tá, aqui daí já tem a lavanderia, a lavanderia, do marmorizado, do porcelanato marmorizado, ó, o piso do chão, da casa aqui, da parte aqui fora, a parte externa, todo é esse piso cimentício, verdinho cimentício aqui pessoal, beleza, todinho todinho, o lavabo tá aqui ó, já é uma parte de madeira invernizada, de angelim, madeira angelim, ó, aqui tem uma, uma bancadinha, com a pia esculpida no porcelanato técnico, tem uma torneira muito bacana, pontos de energia, o vitrozinho tá ali ó, o mictodem, o vaso, acoplado, aí, o piso é o mesmo, só falei aqui no chão, agora entrando pra cozinha aqui já muda, só o piso aqui já é outro piso, é um piso polido, aqui é acetinado, e aqui é um piso polido, a cozinha vai ficar nesse canto aqui, ó, a porta tá meio invernizada, trabalhada, o ponto de gás tá ali, tomada pra acionar o fogão, o exaustor, aí, muito show de bola essa casa, uma iluminação bacana aqui, com uns pavãozinhos, aqui a, vai ser a separação da cozinha, daqui, a cozinha, aqui é a sala de jantar, copa, aí, trabalhada na mão do gulinho de gesso, a laje é pintada no banco de gelo, e as paredes paio, que ali tem um porteirinho eletrônico, daqui você vê a pessoa que tá lá, tem câmera, as tomadas tudo montadas, aí, então tá, nem falou da cozinha, copa, agora eu vou falar da sala, a sala aqui, pessoal, ela já é a da garagem, já dá a porta da garagem ali, você vem da garagem, dá acesso na sala, a sala é trabalhada numa ilha, vai ter uma iluminação de LED aqui, nessas sancas, tem a LED nos cantos, e tem uns patrãozinhos no meio ali, bacana, aqui, deixou a tomada mais alta, porque vai encostar o sofá, a tomada tem que ficar mais alta um pouquinho, ali é a parte onde vai colocar a TV, o rack, tem ali a entrada de energia, a tubulação ali, para colocar os carros, a porta, é uma porta muito bacana, e no alumínio, o vidro, o brindex, com o alumínio branco, quem quiser deixar algum comentário, no vídeo aí embaixo, perguntando, pode deixar que eu respondo, a porta aqui, saindo da sala, para o corredor, é 1,20 por 2,15, de frente, nós já encontra com um posto de iluminação, entrando, tanto ventilação e claridade, aqui para o corredor e para a sala, como para os dois banheiros, para cá, nós temos o suíche, uma porta também, vermelhada, a madeira, aqui nós temos o papron, iluminação, temos LED, aí sangra, vai ter iluminação de LED, nessas sangra tudinho, iluminação de LED, aí sangra, tudo iluminado no LED, ali, foi deixado para montar a cama, olha, muito bacana, trabalhando hoje, essa, uma vitração, aqui, um vitrô muito show de bola, aqui pessoal, na, no parque suíte, esse vitrô, só consegue ver para fora, de lá para a lula, que aqui é espelhado, aqui você consegue ver um jardim, aí, de dentro do suíte, olha, do jardim, a parte fora da, olha lá, do, você vê tudo, a garagem, muito bacana, está vendo, você chega aqui, já dá uma olhada, de ver quem está no portãozinho, se não quiser, estiver dentro do quarto, vai ver daqui mesmo, pronto aí pessoal, bacana, o banheiro aqui, do suíte, o banheiro do suíte, é um banheiro trabalhado, aqui no 3D, da C1, essa parte aqui do box, para lá, esse marvorizado, e daqui do box para cá, esse 3D, tem um espelho muito bacana, tem aqui uma bancada também, no porcionado técnico avórico, o lido, uma torneira monocomando, acionado aqui, o vaso acionado por valoíde, duchinha higiênica, aí, borda também, temos aqui, o exaustor, quando você estiver usando o banheiro, você já entra, já liga o exaustor, tira, tanto aquela, fumaça, como o mal cheiro, aí, um lixo, muito bacana, 80 por 40, feito no local, eu tenho um vídeo de lixo, quem quiser ver no canal, eu tenho vídeo de, fazendo lixo, alavanca aqui do chuveiro, monocomando, água quente, os acessórios, toalheira, muito bacana, beleza? Então, tá, agora, vamos saindo aqui do suíte, entramos no corredor, aí, aqui, já temos o social, social imita o outro, muda um pouco do porcelanato, o chão, é o mesmo da parede lá, além também do box, para cá, é um 3D, aqui, para cá, é um 3D, já tem aqui a, a parte de iluminação, para colocar uma iluminação, em cima do IP, a cuba também, esculpida, no porcelanato, uma bancada, esculpida, uma cuba, na rampinha, com o rato, o torneiro, monocomando, naval, mesmo processo, o nicho aqui, é 90 por 40, acionado também, pela alavanca, aí, show de bola, aqui também, tem o exaustor, todo mundo pensar, falar com exaustor, aí, temos o quarto, com moldura de gesso, um pendente, aqui, acesso para aquele corredor, aqui, o terceiro quarto, também, com pendente, imitando, imitando, o segundo quarto, o vitrô, a janela, de brinquedos, no alumínio branco, a porta, vernizada, com, vernizadinha, quadro de energia, está aí, a iluminação, muito bacana, essa casa, o piso, pessoal, o livro, as soleiras, verde, escuro, toda as soleiras, e todas, as pinganetas, tá, é no verde, escuro, a porta, de aluíno, muito show de bola, aqui na entrada, da sala, que é a garagem, acredito eu, que, coloca dois carros, aqui, e a frente, ainda, colocar mais, mais doida, colocar uns, quatro carros, aqui, esse corredor, é o corredor, que vai lá, para o meio, e vai para o fundo, e ventilação, para o uso de trono, o beirãozinho, que é o portão, da chuva, a iluminação, agora aí, que tem, quatro, quatro paflãozinhos, aqui, de iluminação, aqui, nós temos, uma projetada, que é uma pintura projetada, ali, a massa acrílica, a laje toda, na massa acrílica, a frente aqui, tem um muro, também, na projetada, o portão de elevação, de cinco metros e meio, por dois e setenta, tudo na estrutura metálica, até o portãozinho, ali, tudo na estrutura metálica, portãozinho do pedestre, aqui, nós temos, pisantes, de outra cor, sem ser, o piso daqui, um jardinzinho, show de bola, aí, aí, o vitrô do quarto, muito bacana, lá em cima, nós temos, uma marquise, também, com iluminação, a laje, da garagem invertida, show de bola, pessoal, aí, a frente aqui, é o jardinzinho, muito bacana, a frente dessa casa, show de bola, beleza, e a casa está à venda, pessoal, o dono colocou à venda, a casa, quem quiser, quiser ver, só, dá um toque aí, beleza, então, está aí, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, e fica todo mundo com Deus, e tchau, tchau. Tchau. Tchau.